Mesmo sem veríssimo Murilo, Moscardo e Rojas, o Timão voltou a ser regido por Renato Augusto. Olha esse tapa de calcanhar para o Maicon abrir o placar. Aliás, o Maicon recuperou a titularidade, hein? O Vasco até criou chance para empatar, mas foi para o intervalo no prejuízo. Na volta para o campo, o Lucha mexeu no time e deu descanso para Renato Augusto. Levou esse golaço de Yuri Alberto, baita balde de água fria nos cariocas, hein? Graças a Deus que eu estou voltando, o amor da torcida também, né? Que é cruel, mas é uma torcida isso aí, é um relacionamento de amor e ódio. Vamos viver o amor. Gabriel Peck até descontou da saída, mas logo em seguida, Miranda cortou a bola com o braço dentro da área. Roger Guedes fez 3x1 para o Corinthians e se isolou como o maior artilheiro da história da Neuquímica Arena, agora com 31 gols em 64 jogos. Acho que era para ser assim, né? Meu primeiro gol foi sem torcida e me tornei o maior artilheiro hoje sem torcida também, então estou muito feliz de bater essa meta pessoal. Não foi aquele futebol de encher os olhos, mas o Corinthians chegou ao sétimo jogo seguido de invencibilidade com seis vitórias nesse período. E o Timão segue vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Parece que, enfim, o Corinthians está embalando sobre o comando de Vanderlei do Ximburgo. Sempre falei que nós temos a possibilidade de caminhar buscando a vaga de libertador. Três vitórias no Campeonato Brasileiro representa muito. Tecnicamente foi o melhor jogo nosso com saída de bola, envolvendo o adversário, trabalhando por trás, jogando o adversário para trás, só deixando a possibilidade de contra-golto para ele. Foi o melhor jogo nosso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto